Você sabia que muitas pessoas podem ser criadores de fortunas inimagináveis, mas elas falharam em algo e não sabem. Talvez você teve essa oportunidade e não estava consciente que estava indo tão bem e de repente seu negócio quebrou. Talvez seus pais foram criadores de um grande império, mas cometeram um erro simples que eles ignoraram e eles nunca descobriram. Nesse vídeo vamos te mostrar um erro que muitas pessoas cometem com grande frequência e às vezes sem perceber, que está explicado na Bíblia e de fato é uma parábola que Jesus ensina a seus discípulos e a todos que escutam com atenção o Mestre. Neste episódio Jesus estava às margens do mar em um barco, onde daria uma grande lição onde todos que desejam por uma realização pessoal e alcançar o sucesso pessoal em sua vida. A mensagem que você está prestes a ouvir é uma valiosa lição de milhares de anos, e essa é a razão porque muitas pessoas que um dia poderiam ter tido uma grande fortuna, agora vivem uma vida escassa ou na pobreza. Lembre-se de prestar muita atenção nesses segredos e se necessário repetir esse vídeo várias vezes até que essa mensagem que está prestes a escutar, seja fixada em sua consciência e permanecer em seu coração, e assim você possa transmitir a sua família, amigos e entes queridos. Naquele dia Jesus saiu de casa e sentou-se em um barco à beira-mar e com ele muitas pessoas se reuniram além de seus os discípulos, e então ele falaria a todas aquelas pessoas em forma de parábolas, porque dessa maneira era melhor para eles o compreender, e a um deles então ele se referiu o seguinte, porque o reino do céu é semelhante a um homem que semeou uma boa semente em seu campo e então aquele homem que tinha semeado a boa semente terminou seu trabalho no campo e saiu ao pôr do sol, depois do cair da noite enquanto o homem dormia com sua esposa, veio o inimigo e entrou em seu campo e semeou o joio no meio do trigo. E passado algumas semanas a boa semente brotou da terra e se passado duas semanas depois deu frutos, mas depois também brotou as ervas daninhas que seu inimigo semeou, então os servos do pai da família daquele bom homem disse a ele, senhor, você não semeou boa semente em seu campo porque o trigo traz consigo também joio. Isso foi obra de um inimigo senhor. Então o bom homem respondeu, que sim um inimigo certamente fez isso, quando eu estava dormindo, os servos disseram, vamos arrancar então, não. Respondeu o pai de família, para que arrancando as ervas daninhas também se arranque o trigo, deixem que os dois cresçam juntos, para que no tempo da ceifa, eu direi aos ceifadores para tirar primeiro o joio e amarra a luz em cacho para poder queimá-lo. E recolham o trigo e guardem no celeiro, porque o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo, é realmente o menor de todas as sementes mas quando cresce é o maior dos vegetais, e se torna uma árvore que recebe as aves dos céus que fazem ninhos em seus galhos. E o reino dos céus é como o fermento que a mulher pega e esconde em três medidas de farinha até que tudo fique estragado. Então o que tudo isso significa? Que quando uma pessoa começa a fazer boas ações e comece a gerar riqueza do seu trabalho, virá seus inimigos disfarçados de amigos e eles vão semear o joio, eles vão dizer que suas ações são ruins, que dinheiro é mau e que você mudou muito e já não é o mesmo de antes, eles vão te desencoraja para que você não tenha mais progresso, porque eles são invejosos. Em muitos casos sua própria família até mesmo sem saber tentaram te parar, vão te dar maus conselhos para que você desista do seu progresso, vão colocar más ideias na mente de bons homens, muitas vezes nosso próprio parceiro será responsável por desperdiçar o dinheiro que o bom homem levou anos para conseguir, tenha muito cuidado com aqueles que semear joio em nossas vidas, reconheça bem seus inimigos e trate de mantê-los longe de sua casa, a mensagem é simples, não der ouvidos a quem não tem resultado, não aceite essas dicas que afetem seu progresso. Quando Jeff Bezos começou seu negócio vendendo livros online, seus vizinhos e amigos próximos zombavam dele, eles disseram que ele não teria sucesso, mas ele deu ouvidos, ele continuou trabalhando todos os fins de semana sozinho até conseguir, assim sua empresa foi a mais valiosa da história. Quando Ferruccio Lamborghini começou a fabricação de carros esportivos, foi criticado e disseram-lhe que se dedicaria a fabricar tratores, tendo ouvido essas críticas que ele nunca teria criado Lamborghini. Michael Jordan foi recusado a pertencer ao time titular de futebol de basquete do time do ensino médio, porque o treinador disse que ele não parecia ser um bom jogador, sendo Michael Jordan um adolescente ele poderia ficar com isso na mente, e essas ervas daninhas na sua cabeça plantada na sua cabeça poderia florescer, e nunca conheceríamos a história do melhor jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan arrancou essas ervas daninhas da sua mente, e isso ajudou a lutar todos os dias até que o treinador teve que ver com seus próprios olhos como aquele menino se tornou um excelente jogador, até ser contratado para o time do Chicago Bulls. Tenha cuidado com aqueles que semeiam joio em nossas vidas, reconheça bem seus inimigos e os deixam bem longe de sua casa, cortar as ervas daninhas no tempo da colheita e então queime, e lembre-se de repetir esse vídeo várias vezes até que a mensagem seja recebida em sua mente e ficar em seu coração e para que você possa transmitir isso mesmo para os seus amigos, família e entes queridos. Se você quer ter uma mente de prosperidade, riqueza e abundância, não esqueça de semear deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você deseja ter liberdade e abundância em sua vida, existe uma nova profissão que veio dos Estados Unidos que está fazendo que muitas pessoas saem do zero até os 10 mil reais por mês, clique no primeiro link na descrição. E aí 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 E aí